E aí, pessoas do YouTube, tudo bem com vocês galera do YouTube? Sou eu, galera, Luiz Sininho aqui. Tô começando um gameplay diferente aqui, é o MapleStory, famoso jogo da Nexon. Tô fazendo detonado aqui, não detonado não, bem um gameplay assim de aventura, né, pra galera conhecer o jogo e tal. E começar a jogar também, né galera, é sempre bom começar a conhecer jogos novos e tal. Desculpa aí o lag, mas é um cu. Tá certo, sejam todos muito bem-vindos aí. Vou apresentar um pouco desse jogo aí que eu jogo desde 2008. Comecei a jogar em 2008, tava a série, foi a primeira vez que eu fiz, porque eu repeti oi da série uma vez. Então sejam todos muito bem-vindos aí. MapleStory é um jogo onde você cria um personagem, tem diversas classes, ou melhor, tem algumas classes. Nessa classe você tem a oportunidade de escolher outra classe que você vai upar. Por exemplo, o gatuno, você pode escolher entre ser mercenário ou arroaceiro. E assim, por aí vai. É certo, essa é a minha classe que eu tenho, que é a Kaiser. Uma vez Kaiser, sempre Kaiser. Então, não tem como mudar. Então tá, né. Eu gosto desse jogo. Eu já tô level 106. Vai até o level 200, aqui embaixo, eu tô mostrando pra vocês com o mauzinho. Vai até o level 200, eu já tô level 106. Essa daqui são as habilidades que o garinha tem, dentro do jogo. Essa daqui são as habilidades de iniciante que ele tem. Vejamos. Essa daqui é a habilidade. As primeiras 4 habilidades que você ganha, quando você começa a ser Kaiser, se você está na Kaiser. Essa daqui é a segunda classe do Kaiser. Essas são as habilidades dele. São todas muito fodas. Eu peixe a todas. Essa daqui é a terceira classe do Kaiser. As terceiras habilidades. E essa daqui é a última classe dele, que é a quarta classe. Que são as habilidades que eu ainda tô upando. Esses aqui são os atributos do meu carinha. O nome do meu carinha é John Don, Joker. A minha força, 700, minha destreza. O Kaiser é sempre baixinho assim mesmo. Não liguem para isso, é normal mesmo assim. Eu tô no clã chamado Evolution. A minha reputação é de 56. Honra 17. Experiência. Level, cara. E por aí, vai galera. Essa daqui é o meu inventário. Todos os meus índices que eu tenho. Tenho índices já level 20 pra mim. Já aguardando pro meu carinha. Tenho essa daqui. Tenho essa. Tenho essa. Tenho essa. Tenho todos esses índices aí. Tanto que eu vou ter que passar esse índice depois pro meu carinha de outra classe que é pirata. Tenho esse índice aqui que é de Tiof. Que é gatuno. De mágico. E tem essa espada aqui que eu ainda quero usar muito ela, level 120. Olha que da hora. É, foda. Minha espada level 180. Ou melhor, 80 que eu tive. Esses aqui são os índices que você usa pra consumir e recuperar HP e tal. Eu tenho que comprar poção depois, ó. Porque eu tô sem aqui já. Esses aqui são os índices. Que você... É, índices... Tipo, quest. Esses aqui são os índices que você pega do recorrer do jogo e tal. Se você mantendo aí. E cash, porque eu realmente não tenho nada de cash aqui. É uma pena. Tá certo. Essa semana o evento... É, a MeipoStory tá com um mês de cash. Mês de cash não, mês de evento. Aí eu já tô fazendo evento aí e tal. É, daorinha esses eventos aí que tem. Da MeipoStory. É muito daora, eu gosto pra caramba. Até aqui... Tá. Acabei. Não, 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 não. Tá, vamos ver. Foda-se, não vai essa porra. Tá certo. Eu tenho que matar alguns bichos desses. Pra mim, dropar um item deles, pra mim terminar minha quest. Eu tenho que pegar 100 itens que eles dropam de quest. É meio complicadinho, mas dá pro gasto. É, o Kaiser, ele é assim mesmo. Ele é violento pra caramba, ele é muito forte. Eu quase não morro com ele. É bem raro eu morrer com essa minha classe. Aí tem essa minha habilidade aqui que é de cuspir fogo. De um dragão que cuspe fogo, ó. Foda, hein? É, eu tenho essa outra habilidade aqui que vem várias espadas do céu, ó. Da hora. Vejamos. Vou apresentar cada habilidade que eu mais uso aqui. De goi do jogo. Se eu apertar meu insert aqui, ó. Vai aparecer as minhas habilidades aqui que eu tenho, ó. Pra... Me ajudar. No buffing. Tem essa habilidade aqui das espadas. Tem que esperar um pouco pra ela carregar. Que eu já uso ela e tirar um dano do carinha. Vamos ver se vai. Vai. Aí, ó. As espadas seguem o carinha. E tira uma boa quantia de HP do carinha. Eu tenho essa daqui. Que é esse dragão aí que ele vai dando dano nas criaturas e vai chamando a atenção. Vejamos. Eu tenho um X que ele arrasta as criaturas pra perto de mim. Ó. Da hora. Vejamos. Qual mais? Opa, dropei uma massa ali. Cabeça de leão. Vejamos. Vamos subir aqui. Opa. Subi. Tem esse tornado aqui, ó. Posso fazer quando eu quiser. Aí ele vai tirando o dano dos vício lá. Vai empurrando. Tanto como vai tirando também. Vejamos. Tá. O meu V. A letra V eu não posso usar ainda. Deixa eu ver. Também B eu não posso usar. Ok. Então são essas habilidades que eu tenho aí por enquanto no meu carinha. É bem da hora. Me for história. Eu gosto bastante desse jogo. E em breve vou começar um gameplay assim. Estilo Aventura com um amigo. Espero que vocês gostem do tipo de aventura que ele vai ter. Que a gente vai começar a jogar aí com os carinha. Eu já tenho uma conta da minha. Um outro char meu level 35. Aí ele vai começar o carinha dele. A gente vai upar junto. Vamos ao level 200. Eu e ele. Vai ser bem daorinha. Vai ser um vídeo. Vários vídeos aí de parceria. Do Me for Story. Classe aí. Vai ser o meu Kanor. E o Kaiser dele. E espero que a gente consiga chegar ao level 200. Mesmo que demore. A gente consiga chegar ao level 200. E nos tornar os reis do jogo aí. Então. Eu vou encerrar o gameplay por aqui, galera. Era só um pequeno vídeo aí. Falando como é que é o Me for Story. Quem quiser jogar. Entra no site da Nexon. É o Me for Story europeu. Baixa ele lá. Instala. Cria sua conta. E pode me adicionar aí. Tá bom, galera? Obrigadão aí a todos por assistirem esse gameplay maravilhoso aí. Se cuidem. E não deixem de clicar no gostei. E favorite o vídeo aí do seu canal. E comente aí. É sempre bom comentar o vídeo aí. Obrigadão a todos aí, galera. Se cuidem e até o próximo gameplay de Me for Story. Tchau, tchau. 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 Obrigado.